Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Amados, isso é tão forte. Apenas os puros de coração verão a Deus. E você, você é puro de coração? Muitos pensam que essa passagem se refere apenas a depois desse mundo, quando a gente for para a eternidade, quando a gente morrer, quando houver arrebatamento, que se a gente for puro de coração, é sim, a gente vai estar com Deus. Se a gente for impuro, a gente não vai estar com Deus. Não, amados, isso já fala na nossa conversão, na nossa transformação nesse mundo. Porque em João, a palavra diz, quando Jesus está intercedendo por nós diante do Pai, Ele fala, eu não digo, Pai, eu não peço que vos tire do mundo. Eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Ei, Pai, esses que são puros de coração, Pai, Esses que estão andando, transformados pelo Espírito Santo, verão a Ti, a partir de agora, no reino de Deus, a gente consegue enxergar Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, porque somos puros de coração. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Sabe, eu sou pastor, eu tenho muitas tatuagens que eu fiz antes da minha conversão, no período de ignorância. E graças a Deus, Deus diz assim na sua palavra, que Deus não leva em consideração o período de ignorância. E elas estão aqui e acreditam, creio, Deus usa. Ele transformou essa maldição em bênção. E eu sou muito usado em pessoas que não ouviriam um pastor, digamos, convencional. Mas estava eu com minha esposa numa loja na cidade, e aí eu tenho um programa de rádio, onde eu falo, prego bastante em diversas igrejas que me convidam também. E aí minha voz, meu rosto, às vezes é conhecido, né? E às vezes eu estou bem vestido e as tatuagens estão cobertas, as pessoas não veem. Mas nessa loja, uma senhora me abordou e fez assim, você não é o pastor Maurício Bucão Sousa? Eu falei, sou eu mesmo. Ela disse, mas você não parece pastor. Eu estava à vontade, eu não lembro se eu estava de regata, eu moro em praia, fui à cidade, eu não lembro se eu estava com a camisa normal, mas as tatuagens estavam à mostra. Ela fez, você não parece um pastor. E eu perguntei de volta, com todo amor, eu disse assim, mas como um pastor se parece? Aí ela ficou meio sem jeito. Eu falei, não. Eu falei, é que você esperava uma pessoa de terno e gravata? Com a Bíblia debaixo do braço? Se comportando com algo que eu não sou? Infelizmente, irmã. Infelizmente. Esse é um exemplo claro de um coração que não está puro. A palavra pureza no grego em que foi escrito se refere àquela cirurgia de cateterismo. Remete àquilo, sabe? Onde a veia do coração é desobstruída, onde tudo é limpo. Então, nos leva a um coração, quando Jesus fala em coração puro, é um coração limpo, sem impurezas. Cateterizado, se eu posso usar bem essa palavra para vocês entenderem. É um coração que vai enxergar o que é bom, vai enxergar da melhor maneira. A gente não vai olhar uma situação e, por causa de uma velocidade de um coração que não está puro, a gente vai enxergar o ruim. Quantas vezes eu não quero que você olhe a vida dos outros, não. Eu quero que você olhe agora para a sua própria vida, como eu estou olhando para mim, e pergunte a si mesmo, o meu coração é puro? Ou eu sou rápido para julgar uma situação da pior maneira? Quase todo dia eu peço a Deus para purificar meu coração. A oração tem que ser como a de Davi. Sonda, Senhor, o meu coração e vê-se em mim algum caminho mau. É claro que tem. Peça hoje a Deus para Deus te apontar esse caminho mau e torne-se puro de coração, porque somente os puros de coração verão a Deus. Ah, pastor, mas tanta coisa aconteceu em minha vida. Amados, você consegue superar todas as coisas sabendo sua identidade. Mas isso é um outro estudo. Por aqui eu deixo esse versículo final para vocês meditarem novamente. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia, um ótimo estudo. Vou deixar o link aqui para você entrar nesse curso. E Deus poder revelar a vocês, diretamente para vocês, o que Ele quer que vocês entendam, assim como Ele me revelou o que Ele quis que eu entendesse. Vou orar para que Deus purifique o coração de vocês, assim como Ele purifica o meu a cada dia. Porque está escrito, estejam certos de que aquele que começou a boa obra terminará antes do dia do nosso Senhor. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Shalom. Tchau. 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 Tchau.